A cidade de Santa Rita de Minas acaba de receber a implementação dos serviços de TV a cabo e internet de alta velocidade. A Supercabo já está funcionando na cidade, com cerca de 150 casas que já tem acesso a uma programação variada, com 135 canais HD à disposição do assinante. Internet de alta velocidade e fibra ótica também será oferecida. Na verdade nós fizemos a implementação do serviço de TV a cabo, de TV por assinatura digital, HD, e também o serviço de internet de ultra velocidade. Nós partimos do princípio que teríamos condições de atender a cidade de Santa Rita, os moradores de Santa Rita, daquela organização, com serviço de qualidade e atendendo eles a uma demanda que eles não tinham, que era uma internet na fibra ótica de ultra velocidade, levando altas velocidades ao assinante e também oferecendo a eles 135 canais, com canais de alta definição HD e já na fibra também. Uma novidade que a gente levou para a cidade também. Através do sinal da Supercabo TV, os assinantes poderão acompanhar toda a programação da Docton TV. Além do telejornal Acontece, que eleva informação de qualidade em tempo real de Caratinga e região, a grade da Docton TV conta com programas de entrevistas, música, entretenimento e cinema. Você de Santa Rita de Minas agora pode acompanhar nossa programação nos canais 10.2 e 19. Docton TV, com você a qualquer hora, em qualquer lugar. Docton TV, com você a qualquer hora.